Sorriso bonito E quem sabe uma dor guardada escondida Pura experiência sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro é a sua passageira ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher, sabe o que quer, e no amor acredita Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passar Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade, a felicidade Chega um dia que vem Se ela vive feliz ou espera de novo Encontrar outro alguém Se ela se distrai, uma lágrima cai Ao lembrar do passado Se o olhar distante vai por um instante Há um tempo dourado Eu tô com a maquiagem Cheia de coragem Essa mulher bonita Que já não é menina Mas a todos vacina Que já não é menina Que já não é menina Que já não é menina Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Menina, mas a todos fascina pra mim me conquistar Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta, só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, da sua história Nem do seu passado Mulher de quarenta, só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, só quero ser o seu namorado